Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é o Max, mais uma vez. Primeiramente, agradeço a todos que assistem os vídeos do canal. Deixe seu like aqui no vídeo, compartilhe, divulgue os vídeos e sempre passem sugestões também para poder que eu possa colocar sempre novos conteúdos aqui. Hoje eu vou apresentar um quadro que já é conhecido no mercado, que é um quadro focado em fixa ou uso de pista. Para quem já conhece não conhece, esse aqui é o Recimitec, o V1 pista V1, para quem não conhece ele. Quadro focado para uso de bike single speed, fixa ou até para montagem de pisteira, para bike de pista para uso em velódromos. Um modelo totalmente em alumínio, deixa eu mostrar aqui para vocês. Um modelo totalmente em alumínio com o garfo caixa pônica já vai para a caixa de direção que está aqui inclusa no kit. Um modelo totalmente aerodinâmico. Então, se possível, olha só que legal. Ele é um quadro, o formato dele é bem aero. Focado justamente nessa questão performática. Na parte traseira, aqui, nós temos essa banda, adicionar esse formato aqui, justamente por causa do pneu. E o limite de banda de pneu dele é de até 700 por 28. Não passa disso. Ele não suporta. Outro item interessante na parte traseira dele é o suporte para freio. Caso você queira usar ela em modo single speed, vai poder aprender a andar na sua primeira fixa. Gancheira totalmente regulável. Já vai pronta para utilização. não precisa fazer montagem desta parte. Já vai com o canote aero. E aqui é a abraçadeira do canote. A caixa de direção, como eu havia mencionado, é uma caixa pônica. Então, podem visualizar aqui. E esse caso aqui é um quadro 55. Então, ele tem 55 do top tube até a morrida central. E 57 aqui do sit tube, corrigindo. 55 do sit tube, 57 do top tube. Ele já vai todo em... é o conjunto todo em alumínio. Incluso dele, deixa eu colocar aqui do lado aqui para mostrar para vocês, vai também. O garfo em alumínio, cônico. Justamente pelo caso do quadro. O garfo também já tem suporte para freio. Só quem quiser usar freio. E também, no mesmo conjunto, vai o canote aerodinâmico. Todo o kit tem um peso estimado de 3,3 kg. O total do peso do produto. Essa cor vermelha é uma das cores disponíveis do produto. Como vocês estão vendo ao lado, eu tenho a disposição para pedido. O preto com cor chumbo. E o verde. A garantia do produto é de um ano. O produto é retirado na distribuidora oficial aqui no Brasil. E não é aplicado a garantia, por exemplo, se o cliente usar um outro tipo de garfo ou retirar a pintura, que é muito comum. O pessoal retira a pintura para fazer um quadro feed pista sem identificação. Então, feito qualquer tipo de modificação nesse caso, a garantia não se aplica. Produto à disposição para quem desejar. No caso, sobre pedido, é a distribuidora oficial. Retirada no prazo de dois dias no máximo. Porque eu tenho que viajar até Mogir das Cruzes para poder buscar esse produto. Envio a todo o Brasil. Eu vou deixar o preço na descrição do vídeo. O link da página para visualização adicional. E qualquer dúvida, também fico à disposição. Os tamanhos atualmente disponíveis. O tamanho 51 por 54. 53 por 56. E 55 por 57. MaxBike SP. A sua Bike Shop na internet.